Olá, de volta agora com o artigo 123 da Constituição do Estado, artigo que é fundamental para qualquer concurso no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tá? Talvez de todos os artigos referentes à Constituição do Estado sobre o Ministério Público, talvez o mais importante seja o artigo 123 da Constituição do Estado. Então não deixem de estudar o artigo 123, não deixem de procurar esquematizar e entender todas as exposições do artigo 123. É disparado um dos mais cobrados em todos os concursos para o Ministério Público, tá? Por quê? Porque fala da estrutura do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, fala da forma de escolha do Procurador-Geral de Justiça, enfim, temas, assuntos constantemente abordados em termos de concurso, tá? Então o que a gente tem que observar aqui, gente? Pode marcar, tá? Asterisco aí no artigo 123, ó. O Ministério Público Estadual é exercido, tá? 1. Pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe da instituição. 2. Pelos Procuradores de Justiça, que são os membros do Ministério Público, que atuam perante a justiça de segunda instância. E 3. Pelos Promotores de Justiça, que são os membros do Ministério Público, que atuam perante a justiça de primeira instância, tá? A gente tem que lembrar sempre, né, daquela regra que o Ministério Público é uma função essencial à justiça, ou seja, o Ministério Público, ele atua perante o Poder Judiciário. Ele não integra o Poder Judiciário e atua perante o Poder Judiciário, tá? E todas as vezes que a gente estiver falando do MP, MG ou de qualquer Ministério Público Estadual, eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Nós temos os Promotores, então os Promotores de Justiça, tá? Então, ó, Promotor de Justiça é o membro do Ministério Público Estadual que atua perante, gente, o Poder Judiciário de primeira instância, tá? Então, um Promotor de Justiça, ele vai atuar perante os juízes de direito, perante as varas, tá, existentes dentro das respectivas comarcas, nos respectivos fóruns das respectivas comarcas, tá? Então, falei de Promotor de Justiça, o Promotor de Justiça é o membro do Ministério Público e nós encontramos no dia a dia do fórum, trabalhando, né, no fórum, né, dentro das respectivas comarcas, tá? Então, é o representante do Ministério Público, tá, que atua perante a Justiça de primeira instância. Agora, vocês já estudaram em Poder Judiciário, já sabem, tá, que o Brasil adotou na organização do Poder Judiciário o princípio do duplo grau de jurisdição. Então, além da existência de uma Justiça de primeira instância, dos juízes de direito, né, as respectivas comarcas, existe também uma Justiça de segunda instância, tá? Então, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, os procuradores, tá, então agora eu estou falando dos procuradores, né, os procuradores, tá, então os procuradores de justiça correspondem justamente aos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Minas Gerais, que atuam perante a Justiça de segunda instância, tá? E o que que marca a Justiça de segunda instância do Estado de Minas Gerais? Ora, eu estou falando dos membros do Ministério Público que atuam perante o TJMG ou que atuam também perante o TJMMG, porque Minas Gerais, né, possui um tribunal de justiça militar. Afinal de contas, o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros somados em Minas Gerais é superior a 20 mil militares, o que concede, né, a Minas Gerais o direito aí de ter um tribunal de justiça militar como de fato tem, tá? Então, falei dos procuradores de justiça, eu estou falando dos membros do Ministério Público Estadual que atuam perante a Justiça de segunda instância, tá? Só que além dos promotores e além dos procuradores, como eu já mencionei pra vocês, né, explicando os princípios institucionais do Ministério Público, nós temos a figura do PJJ, do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe da instituição, o chefe do Ministério Público Estadual. Ah, o Procurador-Geral de Justiça, ele tem apenas atribuições administrativas pra dar a unidade necessária à instituição, ao Ministério Público? Não, eu tenho que lembrar que o PJJ também exerce funções jurisdicionais, tá? E as mais destacadas funções jurisdicionais do PJJ estão relacionadas à sua atuação no TJMG, só que tem um detalhe, ele só atua no chamado órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ou seja, eu estou falando de uma atuação na chamada Corte Superior do Tribunal de Justiça, tá? O pessoal que já estudou aí pro concurso do TJ, já estudou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, né, consegue identificar muito bem essa situação, porque o próprio Regimento Interno do Tribunal de Justiça, ele deixa transparecer esse tipo de organização. Procurador de Justiça, por exemplo, atua lá no TJ, mas atua perante as câmaras do Tribunal de Justiça, não atua perante a Corte Superior. Quem atua perante a Corte Superior representando o Ministério Público do Estado de Minas Gerais é o PJJ, é o chefe da instituição, tá? Então percebam que o artigo 123, logo de início, né, traz a organização do Ministério Público Estadual, o que é fundamental pra qualquer concurso, tá? Então atenção, ó, artigo 123 da Constituição do Estado, ó, o Ministério Público Estadual é exercido, inciso 1º, pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, pelos Procuradores de Justiça e pelos Promotores de Justiça, tá? E se vocês já marcaram aí o 123 com os respectivos incisos, a questão principal em termos de concurso é o parágrafo 1º. Muito cuidado, muita atenção com o parágrafo 1º do artigo 123. O que que a gente tem aqui, ó? Parágrafo 1º. Então, olha só, gente, ó, questões... importantes aqui em termos práticos de concurso, ó, os membros do Ministério Público em exercício, que gozem de vitaliciedade. Então percebam que para a formação da lista tríplice, tá? Com os três Procuradores de Justiça, tá? De categoria mais elevada, a votação, ela é feita por parte de todos os membros do Ministério Público. Todo membro do Ministério Público, vitalício, tá? Promotores, procuradores, todos os membros do Ministério Público que gozem de vitaliciedade, podem participar da votação, da eleição, tá? Para definir quais serão os três Procuradores de Justiça de categoria mais elevada, que farão parte da lista tríplice, tá? Porque eu tenho que lembrar do restante do procedimento, ó. Os membros do Ministério Público em exercício, que gozem de vitaliciedade, então tem que ser vitalício e tá em exercício, formarão lista tríplice entre os Procuradores de Justiça de categoria mais elevada. Então eu tenho uma votação, uma votação na qual todos os membros do Ministério Público, tá? Vitalícios e em exercício, podem votar para a formação dessa lista tríplice, com três Procuradores de Justiça de categoria mais elevada, tá? Na forma da lei complementar respectiva. Nós vamos estudar isso na lei complementar número 34, inclusive, tá? Para a escolha de ser o Procurador Geral, ou seja, para a escolha do PJJ. Então, o PJJ, ele é escolhido dentre três Procuradores de Justiça de categoria mais elevada. Como que eu formo essa lista tríplice? O Ministério Público faz uma votação, uma eleição, né, na qual todos os membros do Ministério Público, vitalícios e que estejam em exercício, podem votar, tá? Então é formada essa lista tríplice. Em seguida, a lista tríplice é enviada para quem? Para o Governador do Estado, para o chefe do Poder Executivo, tá? E aí é o seguinte, ó, para a escolha de ser o Procurador Geral, que será nomeado pelo Governador do Estado, tá? Só que o Governador não só faz a nomeação, ele escolhe quem dos três vai ser o novo PJJ, tá? E faz a respectiva nomeação, tá? Que será nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois anos. Podem grefar, ó, o mandato do PJJ é de dois anos, tá? É o mesmo período de mandato que o PGR, que o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, tá? Permitida uma recondução. Esse uma recondução é que vocês vão tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque aqui o concurso adora comparar a escolha do PJJ com a escolha do PGR, tá? Então a escolha do PJJ, que é o chefe do Ministério Público Estadual, com a escolha do PGR, que é o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União. Qual que é a diferença, tá? Quando se fala do PJJ, o mandato é de dois anos e é permitida uma recondução. Então vai ficar, no máximo, quatro anos enquanto PJJ. Diferente do PGR, diferente do Procurador-Geral da República, tá? Quando vocês estudam na Constituição Federal o artigo 128 da Constituição Federal, o parágrafo primeiro do artigo 128 da Constituição Federal, tá? É claramente perceptível, no finalzinho do parágrafo primeiro, tá? A informação trazida pela Constituição da República, pela Constituição Federal. No caso do PGR, o PGR também tem mandato de dois anos, mas é permitida a recondução. E quando a Constituição Federal fala permitida a recondução, significa que podem ser diversas reconduções. Então, muito cuidado, ó, o PJJ só pode ser reconduzido uma vez. Já o PGR, que é o Procurador-Geral da República, pode ser reconduzido diversas vezes, tá? Então, lembrem-se que limite existe, é para o PJJ, o chefe do Ministério Público Estadual, que só pode sofrer uma recondução, tá? Então, ó, muito cuidado, é uma questão importante. Outro detalhe importante aqui no parágrafo primeiro, ó, Existe uma necessidade de aprovação por maioria absoluta da Assembleia para que o PJJ seja nomeado pelo Governador do Estado? Não existe, tá? Então, eu não preciso da aprovação por maioria absoluta da Assembleia para que o PJJ seja nomeado. Diferente do PGR, diferente do Procurador-Geral da República. Quando se fala da nomeação do Procurador-Geral da República, lá no artigo 128, parágrafo 1º da Constituição Federal, para que ele seja efetivamente nomeado, é necessária, tá? A aprovação por maioria absoluta do Senado Federal, tá? Então, o PGR, para ele ser colocado no cargo, para ele ser nomeado pelo Presidente da República, tá? Ele tem que ter a aprovação da maioria absoluta do Senado. O PJJ, para ser nomeado pelo Governador do Estado como chefe do Ministério Público Estadual, não precisa de qualquer aprovação por parte da Assembleia Legislativa, tá? Outra questão que a gente tem que observar aqui, ó, e que é novamente um comparativo entre a nomeação do PJJ e a nomeação do PGR, do Procurador-Geral da República, é a seguinte, tá? O Procurador-Geral da República, ele vai ser escolhido pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira do Ministério Público da União, que tenham mais de 35 anos de idade, tá? Então, para ser PGR, tem que ter mais de 35 anos de idade. Aqui na Constituição do Estado, ó, não tem qualquer tipo de limite de idade no tocante à escolha do PJJ, tá? Então, a diferença entre a Constituição do Estado e a Constituição da República. Quando a Constituição da República fala da escolha do PGR, do Procurador-Geral da República, o PGR tem que ter mais de 35 anos, tá? Percebam que aqui, ó, não tem um padrão de idade de ingresso, né? Um padrão de idade de indicação, um limite mínimo, um piso, né, no tocante à idade de indicação, ok? Então, ó, cuidado, parágrafo 1º sempre foi foco aí de questões em termos de concurso. Sobretudo comparando o PJJ com o PGR, que tá lá no artigo 128 da Constituição da República, parágrafo 1º e parágrafo 2º, tá? Ó, parágrafo 2º agora do artigo 123. O que a gente tem que observar, ó? Recebida a lista tríplice, o governador do Estado, nos 20 dias subsequentes, nomeará um de seus integrantes e lhe dará posse. Aquilo que eu tinha comentado, né, com vocês, tá? Então, ó, quem recebe a lista tríplice é o governador. E quem escolhe, tá, o novo Procurador-Geral de Justiça? O governador, tá? E qual que é o prazo que ele tem pra fazer isso? Nos 20 dias subsequentes, tá? Então, cuidado com esses 20 dias aí. E lembre-se, quem dá posse pro PJJ também é o governador. Então, o governador nomeia e dá posse, tá? Parágrafo 3º. Caso o governador do Estado não nomeie ou em posse o Procurador-Geral de Justiça, no prazo previsto, né, no parágrafo anterior, será investido no cargo o mais votado entre os integrantes da lista, para o exercício do mandato, tá? Então, ó, o governador tem 20 dias para escolher dos três quem será o novo Procurador-Geral de Justiça, tá? Se ele não fizer isso, se ele não escolher, dentro do prazo aí de 20 dias, estipulado pela Constituição do Estado, quem que vai ser, quem que vai ser o novo PJJ? Ora, o mais votado dos três, tá? Aquele que ficou em primeiro lugar na eleição, feita por todos os membros vitalícios, tá? E em exercício do Ministério Público, ok? Então, lembre-se desse detalhe aí, não é muito comum em termos de concurso, mas vale a pena lembrar. Parágrafo quarto, o Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação da maioria dos membros do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva, tá? Então, ó, por maioria absoluta da Assembleia, eu posso ter a destituição do Procurador-Geral de Justiça? Posso, antes do término dos dois anos de mandato, posso... Percebam que quem tá destituindo aqui, ó, não é o governador, não é o governador que está destituindo, e aí eu tenho que ter uma aprovação da Assembleia Legislativa, tá? Para que a destituição se confirme. Não, quem tá destituindo, tá? É a própria Assembleia. É a Assembleia Legislativa que está decidindo, por maioria absoluta, pela destituição do PJJ, tá? Na Lei Complementar nº 34, nós vamos ver que existem duas situações. Existe aquela destituição que é motivada pelo próprio MP, então o próprio MP provoca a Assembleia para que a Assembleia, tá? promova a destituição por maioria absoluta, tá? da Assembleia Legislativa, ok? Agora, existe a destituição também por vontade da própria Assembleia. Então, o regimento interno da Assembleia fala a respeito da destituição do Procurador-Geral de Justiça, tá? Só que aí eu tô falando, né, da motivação que sai da própria Assembleia. Lá na aula sobre o poder legislativo, né, nas questões referentes ali, a competência privativa da Assembleia Legislativa, eu chamei atenção pra isso, tá? Tanto é que lá no artigo 62 da Constituição do Estado, quando a Constituição do Estado fala da competência privativa, tá, da Assembleia Legislativa, existem duas deliberações por maioria absoluta para destituir o Procurador-Geral de Justiça, tá? Aí você fala, mas por que tem duas? Por que não tem uma só? Ó, porque uma é motivada internamente pela própria Assembleia, a própria Assembleia é que quer a destituição por maioria absoluta do Procurador-Geral de Justiça, tá? Outra é motivada pelo próprio Ministério Público. Então, o Ministério Público, internamente, de acordo com o procedimento previsto na Lei Complementar nº 34, tá, ele motiva a Assembleia, ele provoca a Assembleia para que a Assembleia Legislativa promova aí a destituição do PGJ por maioria absoluta, tá? O importante é perceber o seguinte na Constituição do Estado, ó, quem decide a respeito da destituição ou não do PGJ antes do término dos dois anos de mandato é a Assembleia Legislativa. A deliberação é da Assembleia Legislativa. E por qual maioria? Por maioria absoluta. A maioria dos membros é a mesma coisa que a maioria absoluta. Não se esqueçam disso, tá? Então, atenção, parágrafo 4º, importante aí em termos práticos do concurso do Ministério Público, tá? Então, gente, ó, muita atenção, importantíssima, todas as exposições que nós vimos, tá? No próximo vídeo, a gente vai falar a respeito do artigo 124, que gera muita dúvida aí, tá, em termos práticos de concurso também, tá? Obrigado e até o nosso próximo encontro falando do artigo 124 da Constituição do Estado.